E aí, falando de legalidade, não há como dizer que é ilegal, porque está na norma prevista, mas apesar de legal, uma multa na importação tem caráter educador? Carlos, como você mencionou, a questão da legalidade é o ponto fundamental para a gente responder essa questão. É importante a gente entender a natureza da multa, para entender essa questão de se ela tem ou não esse caráter educador. A multa nada mais é que uma norma jurídica, ou seja, a multa está prevista no direito. Não existe a possibilidade da aplicação de uma multa sem que ela esteja fundamentada em um dispositivo legal. E se não houver uma fundamentação, inclusive, essa suposta multa aplicada, ela é nula de exigência, ela é impossível de ser exigida. Então, toda multa precisa ter uma referência, um fundamento em um dispositivo legal. Mas por que o direito estabelece as multas? As multas estão no direito para conferirem o que a gente chama de efetividade das regras. Veja só, o direito não tem como objetivo principal regular as condutas sociais. É comum, quando a gente escuta, que o direito tem que ser justo, ou ele deve praticar a justiça. Essa não é uma verdade. O direito, ele serve, ainda que de forma injusta, para que as condutas sociais sejam reguladas e de uma maneira uniforme. O princípio da segurança, ele se sobrepõe, muitas vezes, ao princípio da própria justiça. Então, como que o direito consegue regular esse comportamento? Como que ele faz, como que ele opera para regular o comportamento social, para regular esses comportamentos sociais? Ele estabelece de forma impositiva os comportamentos que são permitidos, os comportamentos que são proibidos e os comportamentos que são obrigatórios. E é para garantir, inclusive, essa observância dessas regras de comportamento, que ele dispõe sobre infrações ao descumprimento dessas normas e, como consequência dessas infrações, ele estabelece penalidades. Dentre essas penalidades, que são várias, estão as multas. Nesse sentido, então, e respondendo já ao seu questionamento, a multa, ela não tem um caráter educador. Na verdade, não há qualquer intencionalidade ou subjetividade na aplicação de uma multa, a não ser a própria manutenção daquilo que a gente chama de Estado de Direito, que se resume em uma frase, em uma premissa. Infringida uma regra, uma norma jurídica, deve existir uma sanção. Do contrário, eu não teria aí uma norma impositiva. Se não houvesse uma sanção, eu não teria uma norma que impõe uma conduta. Legenda Adriana Zanotto